Música Precisamos ser unidos E a palavra anunciar Pois muitos procuram alguém Em quem confiar Nós fomos chamados Pra sua luz brilhar Vamos, pois, unidos De Cristo falar Em comunhão Com o Senhor Com as nossas vozes Louvendo O nosso rei Salvador Adorai em comunhão O mesmo Deus que escolheu Nos também dará poder Pra derrotar Pra derrotar o pecado Buscando nos tragar Nós fomos escolhidos Nosso rei Nosso rei Adorai em comunhão Jamais podemos ter Algum tempo Amor Mas poder e amor Se estivermos Se estivermos bem unidos Se estivermos Se estivermos Em comunhão Em comunhão Com o Senhor Com as nossas vozes Louvendo 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 Nosso rei Nosso rei Amor Adorai Adorai